O que é a revista? A facias androfagésticas, tudo com a simplicidade da lusitânia língua. Ai, você é um espessáculo! Faz da língua o que quer. Ai, eu que eu precisava de um homem destes. A recocoflástica da epizérmica com solistência. Com solistência que eu vou lijar bem, está bem? Você não vai lá de nenhum, sua inculta. Daquele ensaio há um espetáculo fantapélvico de estrincadíssima exorbitalidade a gera o parir. Eu fui contratada como atriz, não foi como barriga de alugueres. Eu não estou grávida. Ah, mas não seja por essa nicpetice isovárica. Eu tenho solucionangas para tudo. Acompanhem-me as duas ao chais longo e com o camarim. Ah, e a desenvolvência do espaço abdúmina ao ventral será resolvida, mas com exultância. Então vá andando para descansar a pancia. Sem tabanância na cadeirância, que a gente mais logo avança. Mas que não haja tardância. Estou sempre para cada crómio. Ai, credo, até já estava a falar como ele. O homem deve ser um destes intelectuais modernos que escreve para as novas fadistas. Quem? As novas amálias de imitação. As que dizem querem mudar o fado. Filho, o fado não muda. É sempre o corrido ou o menor. Atenção à descarrada Que fala dessa gajada Que anda a lixar Portugal Tem que ir ao, tem que ir ao, my people. Estes devem ter vindo de cantar à porta do metro. Oh, filha, mas qual metro? Qual centímetro? Olha, olha, olha. Não é que só nos faltava agora estes dois fadistas, Fáquia Aldidara. Queres ver a nossa? Com licença. Já vou. Mas qual Fáquia Aldidara? Você não deslize, não. Que o fado é que vai salvar O quê? O estado desta nação. Perlim, perlão, prazer, Zé Corrido. Encantada. Oh, filha, cumprimenta aquela que está muito longe. Eu não me apetece ir lá. Prazer e Zé Corrido. Corrido. Tem a ver com o ditifado. Ah, não é, não. Tem a ver com as casas onde ele cantou. Foi Corrido todo. E tu, ou Elvira Menor. Ah, esparta a mulher para estar a descontar para a casa. Não, é que o nome dele é tão engraçado, não é? Elvira Menor. O menor também tem a ver com o fado. Não, meu amor, tem a ver com ela, que é minorca. Eu? Pois, então, olha, a mulher até era para se chamar Elvira, não é? Era? Então, peraí que eu já te respondo em verso. Olha, o estilo. Se eu fosse Elvira Ana, tu eras um século. Deixa-te lá, fã, fã, ou ainda levas... É, pá, é na tropa, pá. Ah, bom. Agora que eu me assistei. Bom, é doido. Uma liga. Bah, deixem-se lá de mim, nos expliquem ao nosso público como é que o fado vai salvar o país. Consenso, consenso é que eu explico. Não, ela explica que ela percebe mais disto que eu. Avança, Elvira Menor. Não é do Menor e é do Moraria. All right. Nós já formámos governo e até trouxemos as listas. Para um país mais moderno, vão para ministro os fatistas. Para a educação, Armanda. Anda, anda. Nas obras para arrematar. A Cidália a gente manda, que é cigana a trabalhar. A Cidália a gente manda, que é cigana a trabalhar. Ai, que ministra ex-meal, Argentina-Santos-Grama, a segurança social, na porreirinha da alfana. Para agredar como ela é, Tessa. É com certeza. Como aquela obrigadeira. Para a ministra da defesa, manda-se a Anitta Guerreiro. Para a ministra da defesa, manda-se a Anitta Guerreiro. Ai, faz todas as coisas bem feitas. E tudo que a gente precisa É pôr no lugar do freitas, nos estrangeiros, a Marisa. Com este é que usarmos. Arma só as cagas. Ponho na saúde a fé. Nem come ao carro, nas finanças. Cá, monê. Olha, isto não para, olha. Nem come ao carro, nas finanças. Cá, monê. Ai, para secretário do mar, a tomar conta da frota, o oceano se calhar, ministra, a Marina Mota. E a Lenita, que é a barilha. Com certilha. Interna administração. Para ver se põe mais gentil e apófia de intervenção. Para ver se põe mais gentil e apófia de intervenção. Ai, para cá, para cá, poluição. Anda já para aqui. No ambiente, se revela, vais comer. A Bia da Conceição. Ai, bom ambiente é com ela. O João praga na cultura. Jura, jura. Vai deixar a nação fula. A garganta. Se levar com a agricultura. São dois tachos que acumula. Se levar com a agricultura. São dois tachos. Ai, que mula. Por ter ar de magistrado. E uma franja mertiça. Com o seu ar enjoado. A míssia vai para a justiça. E o primeiro é para te rires. Ô mulher, tu ri. O ministro está à vista. Avança ao espírito. Eu sou eu. Artista desta revista. Está legalmente. Avança ao espírito. Artista desta revista. Avança ao espírito. Avança ao espírito. Avança ao espírito. Que hilário, até aí como é prática corrente, pede-se ao Sr. Presidente da República que lhe dê altas condecorações. Pede, sim, senhor. É que as condecorações neste país são como as hemorródeas. Sim, sim, senhor. Como? Qualquer cara de cu as pode ganhar. É que é isso. Isso não tere resultado. Porque o Galéxia lula a cantar o mesmo fardo. A guitarra e a viola, todos, quero ouvir. A cantar o mesmo fardo. A guitarra e a viola. É que é o mais pequeno. A cantar o mesmo fardo. Como a viola na bola. Já está. Thank you. Um abraço. Thank you. Thank you. Thank you. E aí E aí E aí Obrigado.